Você que lança. 20 a 16. Ponto do jogo. Eu sou um vencedor. É uma pena ver esse jogo acabar. Obrigado, senhora. Muito obrigado. Por que não conta para o seu pai o que a senhora Penguin viu na mesa de piquenique dela? É uma cabeça decepada? Era uma pilha de cocô. Uma. Legal. Que maravilha. Você mandou bem, hein? Deu problema para você? O que você acha? É claro que deu problema. Edwin, cadê o seu livro? No meu armário. E como você está usando ele lá? Ele não consegue abrir o armário. Crianças assim costumavam apanhar quando eu era garoto. Larga ele! Sai de cima de mim! Fora! Elas ainda apanham. Eu sei que você está passando por uma fase difícil. Eu também passei por isso quando era jovem. Com certeza, pastor. Tá, então você é o único garoto que já apanhou. Onde estão os seus pais? Cinema, jantar, Canadá, eu não sei. Quer ver as armas do meu pai? Ser gay não é errado, tá bom? Tá chamando a gente de gay? Ele disse que viu vocês. Cara, me devolve os cadernos. Vamos procurar um lugar para transar. Edwin. Tá pensando no que eu estou pensando? Eu acho que está pensando o mesmo. O Edwin age como se estivesse sob pressão. Notamos uma mudança de comportamento. O que está acontecendo? Saia da minha casa! Saia agora! O que acha de achar um novo amigo? Você já pensou nisso? Eu não estou brincando. Você quer se vingar ou não? Você não pode continuar assim, cara. Edwin? Eu estou aqui embaixo. Posso te fazer uma pergunta? O que está acontecendo? Você está bem? Está tudo bem. Está tudo bem. É como se ninguém me entendesse.